Bom dia, amigas! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. E se não tiver, o profetizo que vai ficar em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado aí por Deus, cheio de paz, cheio de bênção. Gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje é dia de faxina aqui nesse quarto, que é o quarto da Juju, minha filha de quase dois anos. E a gente vai limpar esse quarto todinho aqui hoje. Tô mostrando pra vocês a bagunça que tá aqui, né? As coisas organizadas. A cortina dela, a gente entrou aqui um passarinho dentro do quarto dela e fez cocô na cortina dela, vocês acreditam? Então eu vou tirar pra lavar. E também vou aproveitar pra dar uma ajeitada aqui nessa cômoda dela, né? Que tá bem bagunçada. As roupas estão bem bagunçadas. Então bora lá começar essa limpeza junto comigo com muita alegria, né? E olha aqui, gente, a Júlia rabiscou até a parede com o giz. Meu Deus do céu! Vou começar aqui dando uma organizada, né? Na cômoda dela. Tem bastante roupas, né? Fora, assim, que tá uma dobradas. Então eu vou dobrar e guardar novamente. Enquanto eu tô limpando aqui, a Juju tá acordada. Então vocês vão ver ela aí no decorrer do vídeo, algumas vezes ela aparecendo. Já fui arrumando a cômoda dela e aproveitando pra ver as peças que já não estavam servindo mais pra doar, né gente? Mas a Juju tá numa fase agora que aí eu pego as roupas dela pra doação e muitas já tão, assim, tão surradinhas, sabe? Porque agora ela tá numa fase que ela brinca muito, ela rola no chão, ela come as coisas, deixa cair, sabe? Como ela tá comendo as coisas sozinha. Então ela tá perdendo muita roupa, assim, que eu fico... É, que tá aqui guardada porque eu não sei. Não tem como doar porque tá muito manchada e eu fico com dó de jogar fora, gente. Eu não sei o que faço. Me dêem dicas do que fazer porque eu fico com dó de jogar fora e também não dá pra doar porque são roupas bem manchadinhas mesmo, bem surradinhas, sabe? Depois já fui guardando esse monte de roupa que tava pra dobrar em cima da cama dela. Tinha um monte de coisas, né? Em cima da cama dela pra guardar, pra dobrar. E nesse, eu ia entretendo ela e colocando ela pra me ajudar também, né gente? Ela me ajudava e atrapalhava do mesmo jeito, no mesmo tempo. E eu tô colocando o vídeo mais rapidinho pra não ficar um vídeo muito enjoativo. Mas me contem aqui se vocês gostam do vídeo mais calmo, sem colocar esse efeito, né, de deixar o vídeo mais rápido. Ou vocês gostam de acompanhar mesmo em tempo real, mais devagar as coisas. Mas aí ia ficar um vídeo muito longo, não sei se vocês iam gostar de assistir. O guarda-roupa da Juju tava organizado ainda, então por isso que eu não mexi nele. E já fui colocando aí as roupinhas, né, de pendurada a Juju no guarda-roupinha. E de acordo com o que eu ia colocando na cômoda, eu ia dando um ajeitado na cômoda dela. E de acordo com o que eu ia colocando na cômoda dela, eu ia dando um ajeitado na cômoda dela. Fui organizar essa gaveta pela minésima vez, nem sei quantas vezes já organizei essa gaveta da Júlia, gente. Que é essa gaveta, sim, bagunça. Que é essa parte, né, que fica os remédios dela, as coisas de hienas, fraldas, né. Então suja bastante. A sorte é que é fácil de organizar, de limpar. Então tô sempre dando uma organizadinha aqui nessa gaveta, né, porque ela bagunça bem rápido. Eu não sou uma pessoa extremamente organizada, mas eu gosto muito de ver as coisas, assim, organizadas, pelo menos do meu jeito. Coisas que eu acho fácil, sabe? Então ver as coisas quando não tão, assim, no padrão, me incomoda um pouco. Apesar de eu não ser organizada, como eu já falei, né. Mas ver as coisas muito bagunçado me incomoda, gente. Como me incomoda. Então tô sempre dando uma limpeza aqui, dobrando as coisas da Júlia. Dando uma limpada no guarda-roupa e na cômoda dela. Porque eu não gosto de ver muita bagunça mesmo. Essa coxa da Júlia, eu vou lavar ela novamente. Toda semana, praticamente, eu tenho que lavar ela. Na última limpeza aqui, eu já tirei ela pra lavar hoje de novo. Porque a Amora, que é a minha gatinha, deita em cima dessa coxa. E ela suja tudo de pelo, porque a minha gata é bem peluda. Então eu sempre tô tirando pra lavar. E como eu só tenho essa branca, esse dredor branco, eu sempre tô tirando ele e a cama fica sem, gente. Tirei também a cortina pra lavar, né. Porque tá com cocô de passarinho, como eu falei pra vocês. E eu vou lavar ela na máquina, no modo delicado. Gente, o segredo pra você lavar a cortina e não danificar ela. É você juntar todos os ilhóis da cortina. E prender bem, gente. Prende bem aí, com bastante força. Eu tô usando aqui uma fitinha, que eu achei aqui na cômoda da Júlia. E aí você junta todos os ilhóis, dá um nozinho, prende bem. Porque aí a máquina vai bater no modo delicado, né. E não vai soltar esses ilhóis. Então eu faço isso com as duas. Aí eu tô reaproveitando essa fitinha aí pra amarrar as duas. E só vou lavar essa parte. Aquela parte de blackout não dá pra lavar. Vocês acreditam que uma vez, na primeira casa que eu morei, que tinha cortina de blackout, eu lavei o blackout na máquina e estragou tudo? Mas é assim, né. A gente vai vivendo e vai aprendendo. Hora de limpar meu tapete. E, gente, eu tenho um aspirador de pó. Porém, o abençoado do meu marido ligou meu aspirador no 220 e ele é 110. E depois disso ele não ficou prestando muita coisa, não. Então eu prefiro aqui ficar passando um rodo em cima do tapete. Que daí sai todos os pelos do gato, né. E é uma dica maravilhosa. Que aí o tapete fica bem limpinho. Meu tapete, na verdade, precisamos de lavar ele já. Porque já passou da data de lavar ele. Só que tem que esperar um dia, né, que o meu marido tá em casa pra ficar com a Júlia. E tem que ser um dia bem quente pra ele secar rápido e não ficar com aquele cheiro de rust que demorou a secar, sabe. E tem que ser um dia. Gente, agora eu vou lavar meu banheiro. Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Vou usar aqui o detergente de coco. Esse poliflor aqui é pra limpar os móveis. Aí aqui é água sanitária, né. Porque banheiro sem água sanitária não dá. Comprei esse tira limo aqui. Vou experimentar ele hoje aqui no banheiro. E um cheirinho, né. Eu gosto muito de pato, sabe, pra lavar o vaso sanitário. Mas acabou. Não tem, gente. E eu fiz uma misturinha aqui de água, álcool. Vinagre de álcool. E também um pouquinho de detergente pra limpar o vidro. Agora eu vou lavar esse banheiro aqui, gente. Esse banheiro não é difícil de lavar porque ele não é usado, né. E outra, ele não é usado, não tem boca. Então é bem fácil de lavar. Juju dormiu agora. Então vou aproveitar esse tempo. Eu vou aproveitar esse banheiro. Eu vou aproveitar esse banheiro. E aí Eu vou aproveitar esse banheiro. Eu vou aproveitar esse banheiro. Deixei meu banheiro de molho lá com a misturinha de candida e daquele tira limo, gente. Porque eu sinto no meu coração que se eu não deixar o banheiro ali uns 10 minutos de molho, ele não tá limpo. Vocês são assim também? Eu tenho isso na minha cabeça. Enquanto isso, eu vou aproveitar que ela tava dormindo porque a gente já não abre essa porta por nada quando ela tá acordada. Eu morro de medo dela cair aí. Então eu sempre deixo essa porta trancada. E como ela tava dormindo, eu aproveitei pra jogar água e já lavar essa varanda. Então eu vou aproveitar esse banheiro. Então eu vou aproveitar esse banheiro. Fui jogando aí a minha misturinha caseira pra limpar meus vidros. Gente, eu vou falar pra vocês que limpar vidros, tá? Do verde, de outras marcas aí, não ganha da minha misturinha caseira não. Sou mais minha misturinha do que esses limpar vidro caro que a gente compra no mercado. Eu acho que limpa bem mais. E, gente, sem falar que economiza, né? E, gente, sem falar que a gente compra no mercado. E, gente, sem falar que a gente compra no mercado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. E amigas, vocês estão gostando bastante dos vídeos da Rádio. Pelo menos estou ouvindo bastante, ouvindo não, né, lendo bastante comentários positivos sobre os vídeos narrados. E me contem aqui, gente, se vocês realmente estão gostando, deixa aqui nos comentários pra eu saber. E, gente, eu tô aqui arrumando essa cama da Júlia, que ela nem dorme. Esse beijo dela tá de enfeite, eu tô pensando em pedir o Natan pra poder tirar essas grades dele aí, que ele vira tipo uma caminha montessoriana, pra ver se ela consegue vir dormir pro quartinho dela. Bom, gente, faxina finalizada por aqui. Ficou assim o quartinho da Juju, troquei, né, todas as roupas de cama. Tirei aqui a cortina pra lavar, já tá lavando, então tem que esperar secar pra colocar aqui de volta. Então, foi amanhã, lavei aqui o banheirinho dela, tá tudo limpinho pra aqui, cheirosinho. Voltei com o troninho dela pra cá. E aqui nessa cama eu tirei também aquela outra coxa, né, branca, aquele edredom branco, que eu vou lavar também e vou voltar com ele pra cá. Então, por enquanto, pus esse lençol que transparente. Quem conhece o canal, acompanha aí, já sabe que eu só tenho aquele edredom branco. Então, eu boto ele pra lavar e coloco ele de volta, mas por enquanto tá assim. Ai, gente, tem um ursinho torto aqui. Esses ursinhos queiram tirar ele pra lavar também, sabe? A Júlia quase não brinca com eles e fica aqui, fica pegando poeira. Só que como já tirei um monte de roupa pra lavar, né, vai ficar muita coisa. E aqui, gente, limpei esse tapete, mas esse tapete também já tá na hora de lavar. Então, eu vou ver se no dia que a gente vai fazendo bem calor e o Natan estiver em casa pra me ajudar. Daí eu vou lavar esse tapete. E aqui eu limpei, né, dei uma organizada aqui na cômoda da Júlia, que tava bem desorganizada também. Arrumei aqui, adobrei as roupinhas dela, né. E é isso, gente, tudo limpinho por aqui. O mé? Ó, Júlia, aqui é o mé. Tá assim, né, gente, ela vai tirando os brinquedos do lugar. Ela tá toda suja de melancia. Hum? Popó? Papá. Então tá. Mas é isso, gente, tudo limpinho. Dei uma limpeza aqui, né, nas paredes também, onde que eu vi que tava sujo. Limpei em mais lugares também, gente. Não só aqui. Limpei aqui, que também tava com uma marquinha. Ali também, que tava com a marquinha, ó. Tentei limpar, mas ainda... Aqui não consegui tirar bem. Aqui também tava com uma marca aqui de cocô, de passarinho, que quando ele entrou, que ele fez também. Eu não consegui tirar tudo, ó. Tá vendo? Eu não consegui. Esfreguei bem, bem. Não saiu. E é isso. Limpei aqui também essa varanda aqui da Juju, né. Ó. E é isso, gente. Olha, final de tarde agora. Agora eu vou dar uma maquiada na casa, no restante da casa, antes que o Natan chegue, né. Que é honra com o Natan chegue, né, que é o Natan chegue, né, que é o Natan chegue, né, que é o Natan chegue. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso. Obrigado.